Olá, Fera! Nessa questão aqui, ele quer, quando a chave estiver na posição 1, na letra A aí, quando a chave estiver na posição 1, quanto é que vale a marcação do amperímetro? Então, vamos logo calcular isso. Se a chave está na posição 1, então a gente esquece a posição 2 que está aqui, beleza? Ótimo, então a chave está aqui. A resistência interna de um amperímetro ideal é zero, a gente tem que saber isso. Então, nós temos aqui um circuito de caminho único com a corrente circulando no sentido horário, e ele está bem fechadinho aqui. A gente pode usar a nossa equação de circuito de caminho único, que é o total, é o R total equivalente vezes o I total. Olhando só para esse ramo fechado aqui do circuito, nós temos o total 18 volts, o R total nós temos 1.5 mais zero, ou seja, é 1.5, vezes o I total, que é justamente o que ele está perguntando, que é I. Então, nós temos que esse I total é 18 sobre 1.5, que dá 12 amperes. Então, essa é a marcação do amperímetro ideal quando é colocada a chave na posição 1, beleza? Ótimo. Agora vem uma parte que é meio estranha, que é a letra B. Quando ele colocar a chave na posição 2, chave na posição 2, eu esqueço que a posição 1 existe e a chave agora está fechada aqui. E aí acontece um negócio muito estranho, porque nós aprendemos que voltímetro ideal deve ser colocado em paralelo, não insere aqui no circuito. Então, ele colocou aqui nessa questão o voltímetro na posição, entre aspas, aí errada, mas mesmo assim ele quer que a gente fale quanto é a marcação que ele vai ter aí, beleza? Ótimo. Então, vamos pensar comigo. A corrente, ela vai tentar circular aqui também no sentido horário, mas tem um detalhe. A resistência interna do voltímetro ideal é infinita. Isso quer dizer que a resistência equivalente aqui vai ficar infinito, ou seja, a corrente que vai circular nesse trecho é zero, porque a corrente não vai passar quando a resistência for infinita, beleza? Ótimo, nós já temos que a corrente aqui é zero nesse circuito na letra B de bola. E aí nós temos, aqui está o ponto A e aqui está o ponto B, que ele quer saber quanto é a diferença de potencial. Então, ó, ponto A, ponto A, ponto A, ponto A é até aqui, ó. Ponto B, ponto B é até aqui. Então, o que ele quer saber é a diferença de potencial entre A e B no circuito. É isso que ele quer saber. Tranquilo? Ótimo. A gente pode resolver através da equação do gerador, que é Y-RI, ou pode resolver usando o Kischoff, começando o bonequinho aqui no ponto A e terminando ele no ponto B, ou seja, descendo. Tanto faz. E aí você revisa um pouquinho aí as convenções de Kischoff para poder acompanhar o resto do vídeo, beleza? Eu vou optar por fazer por Kischoff. Também poderia, vou repetir, usar a equação do gerador. Então, vamos lá, ó. U de A para B, que é o que ele quer. U de A para B é o que está aqui no voltímetro. Vai dar R, que é 1.5, vezes a corrente que está aqui, que é zero. Então, vai zerar esse primeiro termo. Bati primeiro no mais, mais 18 e voltei para o ponto B, ou seja, terminou. Portanto, U de A para B, que é justamente o que marca no voltímetro, vale 18 volts. Até porque ele gera 18 e não perde nada aqui porque não tem corrente. Ele vai acabar medindo o próprio Epson. Um forte abraço e até a próxima.